Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Deixa eu pegar minha escova aqui, tem que pentear né mano, tem que deixar delay aqui né Por causa da hora, fazer o vídeo pra vocês, cê é louco mano Bom, gente, vamos lá, galã de novela mexicana mano Muitas pessoas cometem o erro de ficar pesquisando vídeos na internet que não vai agregar valor na vida delas Tem que entender o seguinte, que tempo é dinheiro Então se você tá buscando realmente mudar de vida, mudar drasticamente de vida Você tem que fazer por onde isso? Você tem que começar a fazer, você tem que começar a buscar fazer a diferença Senão você nunca vai sair do lugar Você olhar, quem já está lá, é bonito A pessoa tem uma puta mansão, pacarrão da hora, uma casa top, sabe? Tem uma vida bacana Só que você não tá ligado na trajetória que aquela pessoa passou pra estar lá Então eu pegar uma câmera, montar um escritório top Pra eu começar a gravar uns vídeos, colocar umas câmeras 4K lá que fica Nossa, dá pra você até o reflexo dos meus olhos Você consegue se ver nos meus olhos verdes aqui Você não consegue ver meus olhos verdes porque minha câmera é ruim, tá entendendo? Então pessoal, não se iluda A pessoa chegou lá, parabéns, é mérito dela ter chegado lá Não sei se ela enganou alguém, se ela fez por realmente merecer Então tranquilo Mas caia pra sua realidade Ai, eu tô seguindo uma pessoa milionária Aqui, isso e aquilo A pessoa nunca vai contar 100% o que ela fez pra chegar ali Ela pode estar dando algumas dicas pra você Meu, é óbvio É óbvio Se você tá precisando de dinheiro O que eu preciso fazer? Ah, eu quero vender? Beleza Eu vou comprar esse... Esse Viki Não tô fazendo propaganda da Viki não Eu vou comprar esse Viki, certo? Eu sei que tá na promoção Ah, eu vou comprar por 10 Eu vou vender por 20 Vou vender por 25, 30 Certo? É óbvio Ah, eu vou comprar um pacote de paçoquinha no atacadão E vou vender Vou fazer um cálculo Vou ganhar 100% de cima Isso é matemática básica Eu comprar por um preço menor E vender por um preço maior É assim que você começa a fazer, né? Fazer rentabilidade com aquilo que você tem Você começar a ter lucro com aquilo que você vende Então, gente Não existe um bicho de sete cabeças Pra você começar a entender Ah, eu tenho que gastar menos do que eu ganho Óbvio Como que eu vou gastar mais do que eu ganho? Ah, eu tenho um cartão que tem 5 mil de limite Ah, eu vou parcelar o máximo que eu posso Vou pagar o limite da minha fatura Então isso aí é coisa de gente idiota Coisa de gente burra Desculpa a palavra Pessoa que não sabe como administrar sua vida financeira Aí fica fodido numa vida aí Que com nome sujo Não consegue comprar nada E tá fodido É assim que funciona Mas o segredo É você fazer por merecer Aquelas pessoas já chegaram lá Então é bacana É legal Lógico que é legal É igual um famoso Vamos dar um exemplo O cara já é milionário O cara faz um canal e bota vídeos Vai ficar mais milionário ainda Porque as pessoas vão no embalo da manada Ao invés delas investirem o tempo em pessoas que Eu não tô falando nem quem tá começando Mas pessoas que você vê que realmente estão mostrando resultados Pessoas que estão começando Não falam, tô começando, hoje aconteceu isso, isso e aquilo Hoje isso e aquilo Então aprender junto com aqueles que estão pequenos As pessoas já querem ficar andando com quem já é grande Peixe grande Se você compreender o que eu tô dizendo pra você É que as pessoas elas menosprezam aqueles que estão começando E não pode ser assim Você tem que estender as mãos Ajudar aqueles que estão começando Num caminho de empreendedorismo Num caminho de investimento Pra que essas pessoas tenham motivação Pra continuar fazendo aquilo que elas fazem pra ajudar vocês Agora vocês ignoram aqueles pequenininhos E ficam só indo atrás daqueles que já estão lá no alto Não é assim? Então tudo tem um começo Igual o YouTube mesmo YouTube é muito difícil você conseguir inscritos Você conseguir visualizações É um trabalho muito árduo Eu tenho meu canal há mais de quatro anos Eu fico vendo pessoal se inscrevendo Eu fico muito feliz É algo muito gratificante pra mim Porque as pessoas elas comentam dos vídeos Hoje eu fui no centro da cidade Um colega meu parou Eu vi seu vídeo lá Falando de amizade Cara, que top Eu ia comentar Sabe? Então você vê que as pessoas estão absorvendo as informações Eu falei Eu virei e falei Que legal, né meu? Então eu fico feliz de poder estar agregando valor Informação Por mais simples que seja Na vida das pessoas Muitas coisas que eu falo São coisas que eu vivo São coisas que eu vivo na minha vida É que fazem a diferença também Hoje eu fui no mercado depois Encontrei com um amigo meu Falei Nossa, né cara Começamos com ele Começou a contar algumas coisas da vida dele Eu falei Sabe que eu lembro Quando eu vinha no mercado Que eu olhava certas coisas na prateleira E eu não tinha dinheiro pra comprar Hoje você vai lá Você pode pegar o que você quiser Então isso é gratificante Sabe você olhar pra aquilo Você fala assim Ah, vou pegar isso aqui Eu não compro coisa cara Eu sou meio assim Não gasto mesmo não Mas se eu tô com vontade de comer Um potão de Nutella Aqueles gigantes, velho Eu posso comprar Então isso que é legal Você trabalhar Você ver os frutos do seu trabalho Rendendo, né? Tendo frutos daquilo que você Semeou um dia Então quando eu falo pra você Comece a semear Comece a se esforçar Meu, eu estudei muito cara Eu estudava demais Nossa, eu ralava muito Enquanto o pessoal tava na baladinha Isso bem antes do Corona Tava na balada Sexta-feira curtindo Eu sou assim até hoje Eu não vou em aniversário Eu não vou em festa Porque se eu tô estudando Se eu tô aprendendo Eu não troco esses momentos de aprendizagem Pra pôr diversão não Eu não troco Então essas pessoas Tavam lá curtindo Eu sabia Falava um dia Eu vou colher os frutos De todos os meus esforços Eu sei que vai dar certo Não tem por que dar errado Eu tô fazendo tudo certo Eu tô correndo atrás Obviamente que sempre tem Algumas coisas Que acabam dando errado Mas você sempre aprende Com tudo na vida O importante é você aprender Então eu sempre peço A direção do Senhor, né? Falo assim Ai Deus Eu sempre agradeço Pela minha vida Deus dando saúde O resto é correr atrás, né? Entendeu? Tem que ficar se lamentando Mas não cometa esse erro De ficar indo Ah, vamos na manada Eu vou ser bem sério pra vocês Eu sigo poucas pessoas Assim no YouTube mesmo Eu tenho um canal De desenvolvimento pessoal Que eu acompanho Sobre investimentos E empreendedorismo Somente coisas Que agregam valor Na minha vida Sabe? Coisas que vão me fazer Ter mais conhecimento Pra que eu possa Transmitir mais conhecimento Também aqui no meu canal Quando você se acompanhar Um canal Você vê esses caras Minha mansão Olha o meu Porsche Não se iluda Certo? Absorva o que tem que absorver E traga pra tua realidade Se você não colocar em prática E não partir pra cima Nada vai acontecer na sua vida Se você tiver numa sarjeta Lá Jogado na rua Lá Olha Conte no dedo Um ou dois Que vai estender a mão Pra te ajudar Porque na hora que você mais precisa Você vai ver quem são seus amigos Vai por mim Que eu tô falando Porque eu passei por isso Se eu não tô falando assim Ai Eu fico assim Não preciso disso não Não preciso disso não Eu tenho capacidade de correr atrás das minhas coisas E conquistar os meus objetivos Mas se você precisasse de alguém Pra te levantar ali Meu pai amado Eu passei um perrengue na minha vida Eu tava conversando com esse meu amigo no mercado Eu falei Se você me perguntar como que foi o processo Eu falava Eu não vou saber responder pra você Eu sei que eu falava que não podia desistir E sempre agradecer a Deus Em tudo que acontecia Eu chorava Eu falava Não tá dando certo E não No outro dia vai ser melhor Eu vou arrumar uma solução Eu desligava o computador naquele dia Que não tinha dado tudo errado No outro dia eu pensava Conseguimos fazer Resolvi aquilo Buscava uma solução Pra resolver aquele problema E fazia acontecer Sempre fui estudando Sempre buscando conhecimento Se você não corre de atrás de conhecimento Se você não busca aprender Sobre aquilo que você tá querendo fazer Pra que você consiga ter mais informação Pra você não fazer bobeira na sua vida Ah, meu querido Você tá ferrado Você vai se lascar É a mesma coisa Se você tá numa rodinha de amigos O cara falou Vou comprar um carro X Bota ação Bota radão Se você não tiver opinião na sua mente Você pega e faz o que estão falando Então você tem que ouvir Brincar Naquele momento que estão conversando Mas tenha a sua opinião Fala assim O que é melhor pra mim Como que tá a minha vida financeira Eu posso fazer isso? Sabe É igual aquela pessoa Ah, vou trocar de carro Porque todo ano tem que trocar de carro Tudo financiado O cara sai de uma dívida Entra em outra Ele nem espera que tá Aquele patrimônio que ele tem E mantém ele Vou investir em outras coisas A pessoa querer viver de status É totalmente furada Ah, eu tenho que viver Pros outros verem que eu vivo bem Mas na realidade O cara tá fudido Tá na pendura Aprenda a não ser dessa forma Entenda a sua realidade Os dias de hoje Estão cada vez mais difíceis Então você tem que aprender Não ficar gastando dinheiro à toa Investir naquilo que realmente Tem importância Que vai trazer retorno pra você E se não você joga tempo Dinheiro fora E quando você vê Você não tem nada Ah, porque eu tive que comprar carro Que me apareceu Sabe Ah, o que você tem investido? Nada Então aprenda a observar De outra forma Né Eu não quero ficar falando Só de dinheiro com você Mas sem dinheiro Também você não compra nada Então aprenda A enxergar A enxergar dessa forma Tem pessoas que estão No meu ciclo social Que não vão agregar nada Na minha vida Essas pessoas só estão Me atrasando Por que que eu vou ter que Ficar junto? Meu, se afasta Abandona Quem tá do seu lado Quem que te ajuda A cavar o poço É isso que você tem Guardar pra você São essas pessoas Que você tem que levar Pra sua vida Ai, sou feio Sou gordo Ai, não sei o que lá Beleza Por que você não tá bem Com o seu corpo? Igual eu Eu não me sinto bem, gente Eu tô obeso, cara É que eu não vou levantar Vai ter uma gordurinha Amarvada aqui, cara Você fala assim Ah, João Eu tenho vergonha De ficar pelado Perde alguém O pipizinho desse tamanho aqui Usa só pra fazer xixi Você vai ficar Perde alguém A menina vai dar risada de você Você vai fazer alguma coisa E vai achar ainda Falta de ar, certo? Teve uma vez que eu Fui fazer um negócio Com uma moça Comecei a arrebentar Porque eu sou um cara Que eu sou ator pornô, tá ligado? Fui fazer um negócio lá Comecei a querer fazer Os movimentos um pouco mais, né? Diferenciado Começou a dar palpitação No meu coração Cai duro na cama Com falta de ar Você vai morrer, você vai morrer Falei, não, não Calma que eu tô expirando Sabe? Você não tem aquela disponibilidade mais Então, poxa vida Eu sei que eu não tô legal Meu, ser gordo não é legal Ah, poxa Você foi um cara bonitão Pá, abração grande Bonito Mas agora Você se vê na situação É uma fase da minha vida Eu sei que essa fase vai passar Né? E logo eu volto de novo na atividade Então são coisas Que você tem que saber O que que você é O que que eu quero pra mim Onde eu quero chegar Quem sou eu Se você não sabe quem você é Onde você quer ir Como você vai fazer pra chegar lá Você não vai chegar a lugar nenhum Então a pessoa fala Pô, arruma uma namoradinha Fala, meu Eu não preciso de ninguém Eu sou feliz comigo mesmo Tô feliz com a minha companhia Tem dia que bate carência Meu, eu durmo outro dia Eu tô de boa Tem coisas que é mais fácil Você se virar sozinho Do que você procurar alguém Pra saciar os desejos da sua carne E amanhã você tá frustrado Você tá frustrada Com arrependimento Na hora é gostoso Na hora que tá virando um zorrinho, né? E aí você faz alguma coisa Que não deve Com uma pessoa que você não gosta Se a pessoa acontece alguma coisa Que não era planejado Ah, mas existem diversas formas Mas e se acontece Por um momento Por coisa de uma, duas horinhas ali Tem coisas, pessoal Que você tem que colocar Em prioridades na sua vida Pra você ver Como que você vai fazer Pra chegar lá O que eu preciso fazer Pra chegar lá Ah, eu tenho que me afastar De pessoas Eu tenho que me organizar Eu tenho que resolver X, Y, Z Questão da minha vida Eu tenho que parar De gastar nisso Você tem que fazer Uma autoanálise Da sua vida Você tá feliz Com a vida que você tem hoje Você tá feliz De ganhar o salário O dinheiro Que você ganha todo mês Então se você não tá contente Parte pra cima Busca melhorar Busca estudar Sem conhecimento Você não vai conseguir nada Às vezes você tá estudando Parece que não vai ter resultado Continua estudando Que uma hora Esse resultado vai vir E você vai ser abençoado Você vai conseguir tirar Um retorno De todo o conhecimento Que você buscou Que você adquiriu Meu, as pessoas Tiravam eu De todas as formas Sabe Ai, coachzinho Ai, eu não sou coach Eu não me considero Nada Eu fiz meu canal Pra eu desabafar com vocês Pra eu falar da minha vida As coisas que acontecem No meu dia a dia Só isso Diário da vida do Jones Só Não tem nada de coach Nada O que acontece Aprenda com as histórias Das pessoas Eu aprendo demais Com as histórias Das pessoas O que elas fizeram O que elas aprenderam Os erros que elas cometeram Sabe Eu aprendo demais Com as histórias das pessoas Então aprenda Com os erros dos outros Isso é ser inteligente Aprender Com os erros Dos outros Dessa forma A gente vai conseguir Ir muito mais além Não é desejar o mal Certo Não é colocar as pessoas Como escadinha Mas aprender Com o testemunho Das outras pessoas Tá certo gente Então desejo tudo de bom Pra você Um grande beijo Se inscreve no canal Se você gostou Dá um like Tamo junto Valeu Tchau Tchau